O que? Eu não acredito, eu ganhei na loteria! Eu ganhei na loteria! Eu não acredito, eu ganhei! Você acredita que eu ganhei na loteria? Olha! O que? Olha, ganhou, ganhou! Ô, calma aí, calma aí. Quem ganhou fui eu, não foi você. Eu sei quem ganhou foi você, mas esse não é o bilhete que eu comprei e te dei. É, você comprou com o meu dinheiro, né? Então ele é meu. Eu sei, mas quem escolheu esses números foi eu, amor. Ah, sai fora. Graças a Deus, pai, muito obrigado. Eu vou ser muito rico agora. Eu sabia que um dia eu ia ser rico. Até que enfim, eu vou sair dessa miséria. Sai, solta, não toca no bilhete. Mas esse bilhete não é só seu, é de nós dois. Não, não tem nada de nós dois aqui. Isso daqui é meu, graças a Deus. Eu sou um homem de muita sorte. Sai fora, isso aqui é só meu. Não, Jonathan, esse bilhete é de nós dois. A gente não trabalha junto, limpando a casa junto. Nós somos uma equipe, então esse dinheiro tem que ser de nós dois. Não, quem vai limpar essa casa agora aqui, ó, é você, tá? Já começa agora, ó. Pega essa vassoura, vai trabalhar, tá bom? Porque isso daqui é só meu, eu tô rico, você não. Nossa, Jonathan, eu trouxe o café da manhã pra você, você chutou. Pra que isso? E isso daí é muito dinheiro. Dá pra me dar um pouco. O quê? Aquele pão seco que você trouxe era o meu café da manhã? Quer saber? Come você ele, tá? E outra coisa, eu tô indo embora. Graças a Deus, você se vira. Fui. Não, eu acredito nisso. Ele ganhou um monte de dinheiro, nem pra me dar um pouco. Ah, graças a Deus. Agora eu tô rico, agora vai ser só festa, senhor. Obrigado. Que saco. Ei, vizinho, espera aí. Oi, vizinho, tudo bem? Nossa, a impressão minha hoje é que você tá mais forte, mais bonito, tá com cara de mal. Você tá diferente, vizinho. Ah, vizinha, sabe como que é, né? Agora eu tô solteiro, desde que eu fiquei mais bonito um pouco, né? O quê? Você tá solteiro agora? Mas você não tinha esposa, não. Então, deixa eu te falar. Eu, tu sabe, eu acabei de me separar, porque uma pessoa tão importante como eu não pode ter tipo de mulher, né? Ai, mas claro que eu te entendo, né? Porque um homem, a sua altura, assim, ó, tem que ter uma mulher igual você, né? E, olha, deixa eu te falar. Agora que eu soube que você tá solteirinho, eu gostei muito, sabe? Olha, se você soubesse que eu acabei de ganhar o prêmio, você não acredita. Não posso falar muito, não, mas é um prêmio que vai me tirar desse bairro, dessa vila de quinta aqui. Sem que eu não ofender, né? Porque você mora aqui também. Ai, nem se preocupa, isso não me ofende, não, tá? Eu sei que isso aqui é um bairro de quinta, mas logo, logo eu também saio daqui. E me conta aí, surpresa, o que que você tá tão feliz, o que que aconteceu? Olha, não posso te falar o que é, tá? Mas é só pra você saber, eu vou ficar rico, vou comprar o carro que eu sempre quis andar, eu vou poder fazer tudo que eu quiser na minha vida, viajar, entendeu? Agora, me dá licença, porque eu tenho que celebrar, tá? Tchau. Ai, vizinha, espera, espera. Ei, pra que aí sozinho você pode ficar acompanhado? A gente celebra juntos, vai, faz uma viagem, ou fica só nós dois, você que escolhe. Nossa, que estranho. Toda vez que eu chegava em você, eu te dava uma cantada, você ficava toda incomodada, me tratava mal. O que que aconteceu? Ah, isso foi em outros tempos, no passado, mas de um tempo pra cá eu comecei a ver você com outros olhos, agora você tá bonito, tá atraente, eu tô gostando bastante. É sério, você tá gostando assim de mim, tô tão legal assim agora? Você tá sensacional, eu tô amando esse teu jeito agora. E o que que você acha da gente ir lá pra casa? Nossa, lá pro teu apartamento, nós dois, sozinhos. Isso, a gente vai lá pra casa, toma um vinho, passa um tempo, a gente se conhece melhor também, vamos? Olha, pensando bem, eu acho que a gente vai, hein? Bora lá então, vamos. Ei, o que que você tá fazendo, cara? O que que você tá fazendo com essa mulher aí? O que é que tem a ver, cara? Eu não sei o que eu quiser, tá? E só pra você saber, agora ela é minha namorada, nós tamo junto. Como que é? Tua namorada, cara? Você é casado. Escuta aqui, mais respeito, tá? Agora eu sou a namorada dele, ele não é mais casado, ele tava solteiro. Pô, Jonathan, como é que você faz isso, cara? Você é casado com a minha irmã, você é meu cunhado. E como é que você aparece namorando, ainda mais a vizinha? Tá bom, para, para, para de falar, tá? Cara, eu não tô mais casado com aquilo lá que tá lá dentro, tá? Agora eu tô com isso daqui, agora. Pô, Jonathan, como que você teve coragem de fazer isso com a minha irmã, cara? E outra, você tá se agarrando com essa mulher aqui na frente do trabalho dela. Davi, escuta aqui, eu nem aí mais se é o trabalho dela, se é o meu, se é o teu, tá? Eu tô indo embora, e você e ela vão ter que ficar limpando o piso aí agora, hein? Como que você tem coragem de falar isso, cara? Você também é cunhado igual eu e minha irmã. Cara, escuta aqui, isso foi em outros tempos, tá? Agora eu sou uma pessoa de outro nível, tô em outro patamar, mano, entendeu? Agora, dá licença que nós temos uma trechinha, né? Ai, vamos, amor. Agora, fala... Meu Deus do céu, o que que esse cara fez com a minha irmã? Eu vou lá falar com ela. Irmã! Irmã, cadê você? O que? Ela tá chorando. Ai, irmão, que bom que você chegou. Ei, calma, não precisa chorar, eu já tô aqui, tá? Agora me conta, o que que tá acontecendo? Olha, irmão, não se preocupa, tá? O importante é que eu vou continuar trabalhando e você vai fazer a sua faculdade, tá? Eu vou dar algum jeito de pagar. Por favor, me explica o que que tá acontecendo, irmã. Eu não tô conseguindo entender nada. O Jonathan tava lá na frente se agarrando com a vizinha. É, mas sabe por que que ele tá assim, todo metido e se agarrando com a vizinha? Porque eu vi tudo. É que ele ganhou na loteria. Você tá de brincadeira que ele ganhou na loteria com aquele bilhete que nós dois compramos. É, Davi, com aquele bilhete que nós dois compramos, mas o bilhete é dele, né? E o dinheiro também vai ser dele. Não, a gente que escolheu todos aqueles números, a gente também é dona daquele dinheiro. Irmão, ele não vai dividir aquele dinheiro, mas eu vou fazer marmita, vou limpar a casa, não se preocupa, tá? Você vai terminar a sua faculdade. Olha, irmã, eu já planejei um negócio. Só fica aqui, se acalma e eu já volto. Ai, meu Deus, o que que ele vai fazer? Por favor, senhor, não deixe ele fazer nada demais, cuida dele. Ah, eu nem acredito que eu tô lá pra casa, hein? Senhora. Ai, pode sentar, fica à vontade, tá? Minha casa, sua casa. Olha, vizinha, me desculpa a pergunta, tá? Mas eu posso fazer com você o que eu quiser? Claro, por isso que eu te amei aqui, pra gente fazer o que você quiser, pra gente celebrar, aproveitar, se conhecer mais. Ah, então eu vou pegar e eu prendo agora. Calma, você ficou muito apressadinho, deixa eu pegar um vinho, a gente conversar um pouco. Ah, tá, é que do jeito que você falou, eu achei que eu ia desfrutar agora, mas tá bom então. Pega, pega um vinho lá pra gente tomar. Isso, senta aí, se acalma, você tá muito afobado, relaxa, já vem aí, tá? Tá. Nossa, você vai aguentar a pressão aí. Vizinho, você vai querer muito ou um pouco o vinho? Ah, eu vou querer muito, eu tô morrendo de sede. Ah, tá, pode deixar então, tá? Esse aqui é de bastante qualidade, nossa, você vai amar esse. É muito bom, eu vou colocar bastante então pra você aqui, tá? Tá. Tem que saber, vou tomar esse vinho, vou pegar ela, eu vou embora e vou lá pegar meu prêmio. Agora ele vai ver o dele, você acha espertinho? Eu sou mais esperta, eu vou pegar esse brilhante e vou sumindo. Mas o ponto é o dinheiro, ele vai sem preocupação. Vizinho, tá aqui ó, bastante vinho. Obrigado, tá? Eita, esse vinho aqui é gostoso, né? Mas faz o seguinte, vamos aproveitar? Vamos, claro que a gente vai aproveitar. Mas antes deixa eu trocar essa roupa aqui, colocar alguma coisa mais confortável, você é que me entende, né? Nossa, me deu um sono agora, acho que eu vou esperar um pouquinho aqui, tá? Vizinho, vizinho, acorda. É, eu acho que agora ele desmaiou. Ai, meu bilhete. É agora que eu pego esse bilhete. Ai, meu bilhete, ai, meu bilhete, eu não acredito, ai, eu não acredito. Ai, eu gostei de ser pobre de novo. Davi, por que que você demorou tanto? Você não fez nenhuma besteira, né? Não, irmã, eu só fiz o que era o certo. Tá, então fala logo, o que que você fez? É uma longa história, irmã. Eu consegui de volta o bilhete. É isso que você merece. O dinheiro saiu do seu bolso e esse dinheiro tem que ser seu. O quê? É sério isso? E aí, pessoal, o que que vocês acham que eu devo fazer? Será que eu pego esse bilhete e fico com todo o dinheiro? Ou eu volto atrás do meu ex-marido pra dividir tudo com ele? Deixem nos comentários. Tchau. Tchau. Tchau.